Apresentando o reino de Deus na família Mostrando, ensinando o reino de Deus na família Nós pensamos em muitas formas claras, objetivas O reino de Deus, o reino dos céus Há uma grande discussão sobre isso em nível teológico Também descartei essa possibilidade de fazer um discurso A partir das discussões sobre reino dos céus Reino de Deus O novo testamento tem uma inumeralidade de textos Falando de reino dos céus, reino de Deus Alguns teólogos vão defender que são sinônimos Outros vão dizer que reino de Deus É tudo aquilo que concerne as coisas no céu E reino dos céus, aquilo que concerne as coisas do céu na terra Mas quando a gente lê objetivamente Jesus explicando, olha, o reino dos céus não é comida nem bebida Jesus dizendo, quem não se fizer como criança Não entra no reino dos céus Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante E aí lhe dá uma inumeralidade de exemplos De acordo com o seu público De acordo com os seus ouvintes Ele dá uma explicação sobre o reino de Deus Reino dos céus Alguns vão dizer que Lucas E que Marcos usam o reino dos céus Por conta de não querer provocar os judeus Outros dizem que usa reino dos céus Porque fazia-se melhor entender Aqueles que tinham influência grega e romana Chegou um momento em que eu deixei esses apontamentos de lado Para poder olhar para você Que vive aqui em Teresina Ou que vive no Rio de Janeiro Que vive em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo Alguém que está pela internet Me acompanhando do outro lado do mundo Algo que é muito prático Quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo Me detive nisso para entender que o reino de Deus é tangível Está à sua disposição E temos falado sobre as muitas maneiras E o boletim que o seu pastor escreveu O pastor Gilvão Barbosa É muito explícito a respeito do reino de Deus Portanto, como viver isto em casa E como ter isto em casa A Bíblia fala que O inimigo das nossas almas é príncipe neste mundo Então, ele pode também denotar que ele tem um reinado Um reino, ele tem algo semelhante neste mundo Que está no entorno de cada um de nós Procurando quem possa matar, roubar e destruir Mas no meu ponto de vista Não há nada mais perigoso Para o seu lar Do que você mesmo Você mesma Se você quer ver alguém perigoso Alguém perigosa Que realmente coloca a sua vida em risco Olhe-se no espelho de manhã E diga assim Eu sou a minha maior ameaça Disse pela manhã De uma maneira bem vociferal Visceral Disse nessa manhã Que o diabo não tem poder Para fazer você pecar O único culpado Pelo seu pecado É você mesma É você mesmo Tentação não é pecado Mas praticar é pecado Então a pessoa mais perigosa Não é quem te propõe pecar A pessoa mais perigosa É você que pode aceitar o pecado Porque o pecado Ele é atraente Para você O pecado que te atrai Pode não me atrair Pode ser que o que me atraia Não é aquele que vai te atrair Mas todos nós trairemos A confiança de Deus Seremos traidores E negamos o Cristo Nós queremos as bênçãos Mas do nosso jeito Gosto de quando aprendi Num congresso Isso também virou uma certa chave No meu coração Mudou a minha maneira de pensar Mudou a minha percepção Quando aquele pregador Disse Que ele gostava E eu também Gosto do texto O Senhor é meu pastor Vamos falar aí de novo O Senhor é meu pastor E nada me faltará Se você disse E nada me faltará Corta isso Porque senão você está dizendo O Senhor é meu pastor E amanhã eu vou trabalhar O Senhor é meu pastor E amanhã eu vou dormir Até mais tarde O Senhor é meu pastor E eu e a Rita Vamos passar a madrugada Viajando de avião Mas não é esse Mas não é esse o termo Você está dizendo assim O Senhor é meu pastor Nada me faltará Vamos falar desse jeito O Senhor é meu pastor Nada me faltará Amém Quando tu vê esse E Pode considerar errado Mas não foi isso Que me despertou No pregador não Que me despertou no pregador Foi dizer assim O Senhor é meu pastor Nada me faltará Aos olhos do pastor Ele é que determina Aquilo que eu devo ter Isso é reino de Deus Se você quer ensinar O reino de Deus Na sua casa Ensine ao seu filho Que Deus nos dá Exatamente Nem mais Nem menos Exatamente Aquilo que temos A capacidade De administrar Ele é nosso pastor Nada nos faltará Segundo a medida Do pastor E isso você Não quer ouvir Nós queremos um Deus Que nos dê tudo Sabe qual é o bom papai E a boa mamãe É aquela que faz Todas as vontades Da criança E sabe em que Que ela se tornará Quando crescer Um adulto mimado Que não conhece a vida Que não está preparado Para viver Porque a vida Não nos oferece tudo E não nos dá Tudo o que queremos Isso é reino de Deus Então eu escolhi um texto Que para mim Fala sobre Esse reino de Deus O reino que está Tangível O reino que está Próximo O reino que está Bem pertinho Da gente O reino que você Vive diariamente O reino No qual você tem Que se catapultar E ficar lá E esperar No Senhor Porque o Senhor Não vai fazer Mágica Nem sempre Nem sempre As respostas De Deus São respostas Imediatas Minha avó Esperou Quase Trinta anos Para eu poder Fazer o casamento Dela E batizá-la Com o meu avô Porque o meu avô Dizia assim Amigado Com fé Casado É Minha avó Que já havia Sepultado Dois maridos E sepultou Esse terceiro Também Vivia com Joaquim dos Santos O que eu mais Conheci como avô Porque o primeiro Era italiano Morreu Nove meses Antes de eu nascer Morreu no dia Trinta e um de dezembro De sessenta e dois Trinta e um de dezembro Momento de alguém morrer Meu avô Italiano Francesco Pascale Aló Morreu Depois ela Ela conseguiu Casar com um português Olha As coisas Pá Era o José Antônio Fazia Estamanco De madeira Criava Porcos Aliás A minha primeira Fonte de renda Eu fui Cuidador de porcos Dos porcos Da casa Da minha avó Eu me lembro bem Daquela parábola Quando Eu colocava Os farelos Dentro Do coxo E a lavagem Que era A comida Eu saí com uma lata De dez Aquela lata De manteiga Que ela colocava Um cabo de vassoura No meio Eu saí com aquele Aquela lata De dez Ia na vizinhança Para pegar Restos de comida E depois Eu tinha que meter A mão na comida Para tirar plástico Tirar aquelas coisas E depois jogar No coxo Botar farelo E misturar E criar Os porcos E o pernil Um pernil Era meu Quando minha avó Matava os porcos E eu ia para bem longe Para não ver O grito do porco Até que um dia Chegou lá em casa Aí esse Esse José Antônio Morreu também Todos os três Morreram do coração Minha avó Era fera Até que um dia Chegou lá em casa Um homem Chamado Joaquim Mineiro Uai Tem algum mineiro aqui? Nenhum mineiro Ah, tem um Pelo menos um Dois Olha aí Que coisa boa E eu gostei Do senhor Joaquim Porque ele Não matava O porco A machadada Ele Ficava perto do porco Alisava o porco Ficava passando A mão no porco Passava a mão No peito do porco Na barriga do porco O porco gostava dele Aí ele chegava Em determinado Abraçava o porquinho Ficava com a mão No peito do porco Depois puxava Um punhal E tchum Eu achava Mais humano Aquela forma De o senhor Joaquim Matar o porco Até que um dia Ele conseguiu Fazer a mesma coisa E alcançou O coração Da minha avó Mas ele não queria Casar com ela E o evangelho Chegou na minha casa Pelos lábios Da minha avó Na nossa casa Nasceu A igreja Batista Boas Novas E o evangelho Chegou lá em casa Por conta dela Mas o meu avô Joaquim Não queria casar E por conta disso Ela não podia se batizar Porque Ele divorciado Ela viúva Mas ele falava Amigado com fé Casado é Isso é um conceito De quem Não tem o temor De Deus Isso é conceito De quem Não conhece O reino De Deus Reino de Deus Querido É Deus Reinando E quando ele Reina Ele manda E a gente Faz exatamente Do jeito De Deus Mas um dia O meu avô Viu Vá para lá Vá para lá Naquele mesmo dia Meu avô Entregou Seu coração Para Jesus Glória a Deus 30 anos Às vezes Deus Deus demora 30 anos E aí Meu avô Entrou Para falar Lá com o pastor Ezequias Lopes de Souza Pastor Eu quero me batizar Aí o pastor Ezequias Disse assim Meu irmão Não posso te batizar E por causa De que que não? O irmão Não é casado Dona Buxeta Querendo casar Com o senhor Há 30 anos O senhor diz Que quem é Migado com fé Casado é Mas a palavra De Deus Diz Que você tem Que casar Se a palavra De Deus Diz Então eu caso É assim Que é reino De Deus Meu irmão Reino de Deus É quando vem A determinação De Deus É quando Deus fala E você diz assim Deus falou Então eu faço Aquele púlpito ali Tem um homem de Deus Explicando Dominicalmente 96 sermões Por ano Explicando Para você Qual é a vontade Eu digo Não Mas aquele homem Veio aqui Pastor Aquele bom Homem Amigo Olha Mas ele fez Tudo Ele levantava Se você nunca Percebeu que Ele levantava Com a Bíblia De cabeça Para baixo Ele não sabia ler Não Não Meu avô Nunca foi crente Meu avô Era o primeiro O avô Joaquim Era o primeiro A chegar Na festa Da igreja Ele colocava lá Sabe o que? Ele colocava lá Um moedor De cana A mão Pastel Frito Na hora Pois lá Na No Pedaço De terreno Que tinha lá Na casa Um pequeno Sítiozinho Que minha avó Tinha Pois tinha Uma parte Do canavial Que você Não se Metesse A besta De meter A mão Naquela Cana É da igreja Se falasse Que ia ter Uma obra Na igreja Seu Joaquim Dos Santos Era o primeiro A chegar Amigo Do Evangelho Mas faltava Se submeter Ao Reino De Deus Ao Reinado De Deus A vontade De Deus E quando foi um dia Eu cheguei lá Fiz o casamento Da minha avó Com meu avô Olha que coisa bonita Porque minha avó Semi-analfabeta Aprendeu a ler No Mobral Quem conheceu O Mobral Aqui Alguém conheceu O Mobral Olha aí Isso aí Ela aprendeu A ler ali No Mobral Mas a minha avó Mas a minha avó Ganhou toda a família Para Jesus Lá em casa Ele pode dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor Por causa da minha avó Que conheceu O Reino de Deus O Reino de Deus O Reino de Deus Chegou A Estrada do Terno Santos 735 Casa 29 E a minha avó Abriu a casa E disse Aqui Será um ponto De pregação E no domingo Eu batizei A minha avó Com o meu avô Aí eu disse Meu avô Você bote Uma bermuda Bote uma camisa Por baixo Porque É uma bata De seda Ela vai colar No corpo do Senhor Tá bom? Tá bom Aí na hora Que mergulhei Meu avô Sabe meu avô Com aquele Cuecão azul Bonito Mas acontece Meu querido Que a vida Ela é feita De verdade Abra sua Bíblia Em 2 Reis 4 O Reino De Deus Essa mensagem É uma mensagem Para esta igreja Certa mulher Que era viúva De um dos membros De um grupo De profeta Foi falar com eles Eu disse O meu marido Morreu Como o Senhor sabe Ele era um homem Que temia Deus O Senhor Mas agora Um homem A quem ele devia Dinheiro Veio Para levar Os meus dois Filhos Afim de serem escravos Como pagamento Da dívida Eliseu perguntou O que eu posso fazer Por você? Diga O que é que você tem Em casa? Ah não tenho nada A não ser um jarro Pequeno De azeite Respondeu a mulher 2 Reis 4 Verso 3 Eliseu disse Vá pedir Aos seus vizinhos Lhe empreste Muitas vasilhas vazias Depois de vocês Seus filhos Entrem em casa Fechem a porta E comecem A derramar azeite Nas vasilhas E vão pondo De lados Que forem Ficando cheias Verso 5 Então a mulher Foi para casa Com os filhos Fechou a porta Pegou o pequeno jarro De azeite E começou a derramar O azeite Nas vasilhas Conforme os seus filhos Iam fazendo Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela perguntou Se havia mais Alguma vasilha Essa foi a última Respondeu Um dos filhos Então a azeite Parou de correr Ela foi E contou O profeta Eliseu Aí ele disse Venda o azeite Pague todas As suas dívidas Ainda vai sobrar Dinheiro Para você E os seus filhos Irem vivendo Deus que O senhor possa Falar o coração Desta igreja Sobre essas verdades Já ditas E aquelas que O senhor ainda vai dizer Agora No nome de Jesus Amém Irmãos A primeira coisa Que eu quero falar É que Se faz necessário Que a família Esteja Na igreja Se faz necessário Que a família Crie um hábito De frequentar O templo As atividades Da primeira igreja Batista Em Teresina Você precisa Fazer do domingo Um momento De encontrar Com o irmão Um momento De estudar A palavra Um momento De fazer Este lugar Um ponto De encontro Você precisa Dizer Para a sua agenda Que domingo É um dia especial É um dia De você Parar tudo E se dedicar Às coisas de Deus Se faz necessário Que você se envolva Com as coisas de Deus Esta mulher Fazia parte De uma família Envolvida Com as coisas de Deus Com o reino De Deus Com o reinado De Deus E ela fala Você sabe Eliseu O quanto O quanto O meu marido Era um homem Fiel a Deus E o quanto Nós estamos Envolvidos Com esse negócio Chamado Deus E nós Cremos Que você Tem uma palavra Para me dar Você tem Alternativas E ela deve ter Ficado em casa E disse Pensando Meu Deus Vão levar Meus filhos Para pagar a dívida Porque a morte Vem quando A gente Menos espera O infurtúrio Vem quando A gente Menos espera Aquele homem Não tinha planejado Não teve A sorte De Ezequias Que disse Olha Prepara O teu inventário Porque você Vai morrer Não ganhou Mais alguns dias A morte Bateu E o levou E ficaram As dívidas Que Eliseu Disse assim Agora paga A tua dívida Ele não disse Paga a dívida Do teu marido Paga a tua dívida A gente Vê uma família Envolvida Com as coisas De Deus E eu quero te perguntar O quanto você Está envolvida Envolvido Com as coisas De Deus Ou você Só está envolvido Com o coral Ou você Só está envolvido Com as finanças Ou você Só está envolvido Com a frequência O culto Ou você Só está envolvido Com a devolução Do dízimo Você só está envolvido Com um pequeno grupo Mas você Não está envolvido Com o reino De Deus Isso é parte Do serviço Do reino De Deus O irmão A irmã Estão envolvidos Quantas congregações São pastor? Só dezoito Mas se Maracanã Entrar naquela Dezenove É isso? Tá Você está envolvida Envolvido Com as dezoito Congregações Desta igreja? Em qual delas Você está envolvido? Quantas vezes Você já foi Nesses últimos dez anos Visitar as congregações Desta igreja? Quanto tempo Você se dedicou Para o congresso De família Quem? Quantas pessoas Procuraram A liderança E só Olha, conta comigo Conta comigo Porque o reino De Deus chegou Depois eu boto no lugar Porque eu faço Parte do reino E o meu rei Morreu por mim Na cruz E eu tenho De segunda a sábado Para viver Para mim Domingo É dia que eu vivo Para a glória De Deus Quanto você tem Se envolvido Com as coisas Desta igreja? Esta mulher Disse Eliseu Não somos Desconhecidos Não somos Apenas aqueles Que usufruem Dos Beneplácitos De Deus Dos benefícios De Deus Nós não queremos E não vivemos Apenas a imposição De mãos Nós não vivemos Apenas as intercessões Nós estamos Envolvidos Com a obra De Deus No reino De Deus Na promessa De Deus Eu estou Em missão Com Deus Pena Que o meu marido Morreu Eu não Vim aqui Reclamar Porque ele Morreu Eu vim aqui Só dizer Que eu tenho Um problema Insolúvel Eu não tenho Como pagar Uma dívida E os meus Filhos irão Trabalhar Até pagar A dívida Meu marido Não era O irresponsável A morte Chegou O problema Chegou O grande problema É quando a igreja É apenas um lugar De resolver problemas O problema É quando a gente Não olha Para a igreja Como sendo A regência Do reino De Deus O problema É quando eu Não me vejo Como sendo Alguém Do exército De Deus E o problema É quando eu Não entendo Que o ID É para mim Para você E para qualquer um Como é Para essas meninas Que acabaram De se converter O problema É quando a gente Pensa E eu não quero Ofender o coral Por favor Me permita dizer isso O problema É quando a gente Acha que a gente Por cantar no coral A gente já está Fazendo muito O problema É que quando a gente Pensa que é O culto à noite Já é mais Do que suficiente O problema É achar Que a obrigação É do pastor Porque ele ganha Para isso Eu fiz essa pergunta Uma vez Eu disse Irmãos Por que que eu tenho Que chegar aqui cedo E por que que eu tenho Que vir a todo culto E por que Aí eu fui perguntando Aí o irmão bondoso Amoroso Meu amigo Diz assim Por que o senhor Ganha Para isso Mas assim De imediato Veio do céu Uma resposta Para ele É porque o irmão Pensa Que o que eu ganho Como salário É mais caro É mais elevado Do que o preço Que ele pagou Por você Na cruz do calvário O problema É que a gente Barateia O sacrifício De Jesus O problema É que alguns Pensam Que ele não fez Mais do que Obrigação Porque eu nasci Pecador E não tenho culpa Do pecado O problema É a nossa visão De graça O problema É a nossa visão De reino E o reino De Deus É uma convocação Para arrependimento Para perdão De pecados Para que ele Seja senhor E nós Sejamos servos E ele ainda Nos chama De amigos Elisê Olhou para ela E não perguntou Quem é você? Não me lembro De você Marido Quem é você? Não me lembro Você vem Tão poucas vezes Você se envolve Tão poucas vezes Não me lembro Não foi essa A resposta de Elisê Eu disse O que que você O que que você Quer que eu te faça? O que que você tem? Eu disse no início Que Deus não vai fazer Mágicas Deus não vai fazer Mágica Deus vai usar Sua vida Do jeito Que você é É Deus Quem vai trabalhar Na sua vida Não coloque Essa responsabilidade No colo No colo Do pastor Do diácono Da diretoria Do seu líder De pequeno grupo A responsabilidade É pessoal O que é que você Tem? Coloque isso Para Deus E diga Deus Eu tenho isso É pouco Eu acho que é pouco Mas eu tenho isso É isto que eu tenho Porque é isto Que Deus vai usar Para abençoar A sua casa Abençoar A sua vida Você quer aprender De reino? Leia atentamente Este texto Em casa Olhe-se nele Você não precisa Perder o marido Você não precisa Perder o filho Basta que você Olhe para ele E diga o seguinte A coisa mais Importante Da minha vida É a minha missão Com Deus Aquela mulher Tinha uma missão A missão De criar os filhos E criá-los Para a glória De Deus Aprendemos Neste congresso Que os filhos Não são meus A mulher A esposa Não é minha Aliás Nem eu sou meu Porque a vida Que eu vivo Nesta carne Eu vivo na fé No filho de Deus O qual me amou E morreu Por mim Na cruz do calvário Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu ouço Glória a Deus Glória a Deus É isso na sua vida Isso é reino de Deus Tome a cada dia A sua cruz É siga-me Então veja Essa cena comigo Provavelmente Jesus está sentado E o que mais Acontecia Todos os dias Em Jerusalém Era alguém Carregando uma cruz Provavelmente Jesus olhou Alguém carregando Uma cruz E Jesus E Jesus diz assim Quem quer vir Após mim Quem quer Entrar no reino Dos céus Quem quer A vida eterna E deve ter apontado Se alguém Carregando uma cruz Negue-se a si mesmo Tome a cada dia A sua cruz E talvez os homens As pessoas que estão Ouvindo isso Pastor Gilvan Essas pessoas Começaram a olhar Aquele homem Carregando a cruz Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz A cada dia Cruz não é a sogra Cruz não é a sua doença Cruz não é Nada disso Cruz é lugar de morte Morra Humilhe-se Negue-se Você pode imaginar Pastor Gilvan Um cara carregando a cruz Mais ou menos assim Ele carregando a cruz E aí João Beleza Amanhã Aquele churrasco Cara carregando a cruz Romana Ei rapaz Bate devagar Eu hein É doido Você consegue imaginar assim? Consegue? Qual é o direito De quem está carregando Uma cruz Romana Nenhum O direito é apanhar Cala a boca Porque eu vou te crucificar E se tu não morrer Na hora que eu quero Quero Eu quebro As suas pernas E morra logo E não finja-se De morto não Que eu vou pegar Depois Uma lança E vou furar Você de baixo Para cima Trate de morrer O teu direito É morrer Você quer vir Quer vir após mim? Você quer seguir Jesus? Quantos aqui Querem seguir a Jesus? Quantos aqui Estão seguindo Jesus? Levanta o sovaco Para cima aí Levanta bem alto Estica a sua mão Quem quer seguir a Jesus? Morra! Morra! Alguém quer viver? Morra! Ah, pastor Eu vou para outra igreja Que lá diz que eu sou Que eu vou ser abençoado Que eu vou ser Eu vou prosperar Ué, meu irmão Eu também prospero Eu morri O problema é que a gente quer Reino de Deus Para ser servido Reino de Deus Para ser exaltado Reino de Deus Para encontrar marido Encontrar esposa Encontrar emprego Encontrar cura A gente não quer reino Para servir a Deus Ela diz Eu não tenho nada Somente Uma pequena Botija de azeite Ele olhou para ela E disse Vai para casa Deus tem poder Para fazer do pouco Que você entende Que és E multiplicar De maneira tal Que você vai ser Uma benção Nas terras do Piauí Minha avó Não sabia ler Minha avó Era cozinheira Da colônia Juliano Moreira Se você não sabe O que é isso Era colônia De maluco De Pinel Para lá E os neuróticos E ela E ela era Cozinheira De caldeira Ela e o Joaquim dos Santos Minha avó Minha avó Conheceu Jesus E entendeu Que ela era Que ela era membro Do corpo De Cristo A vida da minha avó Era ganhar almas Para Jesus E a sua Você está no reino Você faz parte do reino Você faz parte da videira Você faz parte desta árvore Você faz parte do corpo Você faz parte desse rebanho Você faz parte da noiva Você é de Jesus Sirvam E nesta igreja Sirvam Na direção Da liderança Desta igreja Fazendo o que Deus está mandando Esta igreja fazer Ah, mas eu não concordo Nem eu Mas eu faço Não concordei muito Para estar aqui Nesta igreja Porque o pastor Gilvano me convida Ele me convoca Desde dezembro Do ano passado E bote Uma semana Complicada Para mim É esta Bem aqui Que eu estou passando Porque semana que vem Eu já estou Fora da igreja De novo E ficar duas semanas Fora da minha igreja É complexo Mas eu estou A serviço Do rei Jesus Eu não mando Na minha vida Nem Olha Lá em casa Não é a minha mulher Que manda Na minha vida Não é o meu filho Não é o colégio Quem manda Na minha vida É Deus E na sua vida Aquela mulher Ouviu a palavra De E foi para casa Lembra que eu falei A primeira coisa É preciso que a família Esteja na igreja E é preciso que a igreja Esteja Na família A sua casa Tem que estar aqui E aqui Tem que estar Dentro da tua casa E aí sabe o que aconteceu Ela foi para casa E fez em casa Exatamente Como O profeta Falou Meus filhos Vão pela vizinhança Tragam vasilha Traga A vasilha Bora Quando você vê Esse negócio aí É texto bíblico Viu Traga a vasilha Texto bíblico O cara deve ser crente Tragam A vasilha É coisa É de Deus E as crianças Trouxeram as vasilhas E talvez o menino Pergunte assim É mãe O que a pessoa Vai fazer bem aí E eu acho Que aquela mãe Disse Rapaz Não discute com Deus Não O profeta Mandou fazer Eu vou fazer Mas mãe A gente vai fazer o que Lá em corrente Menino Fique quieto Pois a igreja Votou A igreja decidiu Que a gente Vai para a corrente A gente vai para a gente Cala a boca Te arruma menino Que a gente vai para lá E agora Ei mulher Bora para a corrente E a gente vai fazer o que lá Eu não sei Mas Deus sabe Rapaz Tu não sabe pregar Tu não sabe fazer nada Mas rapaz Lá tem coisa Para fazer Ei rapaz Mas eu não concordo Com o pastor Mas rapaz A gente não tem que concordar Com o pastor A gente está a serviço Do reino Ei João Vamos cantar no coral Menino Não sei cantar não Mexe só com a boca Fique lá Ei João O que que é Esse negócio Você está fazendo bem aí Rapaz Não sei Mas tem um congresso De família lá Eu estou indo para lá Agora Mas tu não sabe fazer nada Não interessa Eu vou É coisa do reino Eu estou lá Eu não posso ficar longe Do reino Meu irmão Não precisa entender Não Eu um dia Disso para o meu pastor Pastor Eu não entendo Ele falou assim O que que você está comendo Eu falei assim Melancia Ele disse Você entende Como é que esse caroço preto Vira essa melancia Eu falei assim Eu não E tu deixa de comer melancia Eu falei assim Eu não Então para de perguntar Rapaz E diz o texto Que a igreja Foi para casa Que o reino Que a ideia do reino Que a alternativa do reino Foi para casa E a bênção Transformou aquela casa E o azeite derramou Porque a casa foi a igreja A igreja veio a casa Não tem separação Nós somos do reino Reino em casa O reino no trabalho O reino na faculdade O reino Trinta e um dias por mês O reino chegou E eu faço parte Do reino E quando tudo se encheu Eu vejo até dois garotinhos no canto Um chutando no outro Rapaz Eu falei para tu pegar aquela outra vasilha Rapaz Preguiça Rapaz Mas rapaz Estava muito longe Mas se tivesse aquela hora Era mais um pote De azeite Menino E quando ela viu Tudo cheio Ela entendeu E eu entendi E você tem que entender Que Deus nos socorrerá Deus vai transformar Deus vai transformar A minha vida A partir da obediência a ele Obediência a igreja Porque o reino ensina Que ninguém pode ser desobediente Rebelde Rebeldia é coisa do capiroto Do cão Do cão Estou nesse negócio Estou nesse negócio bem aí Eu vamos ganhar O Piauí para Jesus Nós vamos pregar o evangelho A toda criatura E por fim Ele disse Agora vai lá Paga tua dívida Tua Não é do marido Não Tua dívida E vive do resto Eu separei esse texto Porque aqui está Claro Que o templo A congregação A comunhão Que somos aqui agora É uma bênção Vem para cá Não fique em casa Vem para cá Mas leva as coisas daqui Para sua casa Compartilha E se alguém Entrou aqui E só tem Uma botija De azeite E nós entendemos Que o azeite Representa o Espírito Santo Entendemos que Os potes São as vidas Eu não quero Nem me debruçar Sobre isso Eu quero me debruçar Nessa noite Que o reino De Deus Chegou E talvez As suas lágrimas É porque Deus ainda Não reina lá Você ainda faz Do teu jeito Como você Quer Na hora que você Quer Do jeito que você Quer E Deus está Dizendo assim Seja do meu jeito Eu quero Eu vim buscar E salvar o perdido Eu vim transformar A sua vida Em vida eterna Em vida eterna Basta você reconhecer Jesus como salvador Reconhecer que você É pecador E que Deus É soberano Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Absoluto Tudo que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importa Tu te importa Comigo também E este amor Tão grande Eleva-me Amar-me A ti Tu és tremendo Nesta noite Alguém quer entregar A sua vida Para Jesus E fazer da sua vida Um vaso de bênção Alguém nessa noite Quer entregar Deus te abençoe Aleluia Pastor vem para cá Pastor Gilvan Que eu não conheço Absolutamente ninguém É mais alguém Que nessa noite Diz Eu quero Ser um vaso de bênção Eu quero Sai do seu lugar Vem para cá Se você não quer Sai do seu lugar Só levante a sua mão De você estar Alguém nessa noite Deseja entregar A sua vida O seu lar A sua casa E dizer Reina em mim Senhor Reina em mim Vamos cantar Vamos ficar em pé A todos os mundos E aí o pessoal da música É que vai levar Porque eu canto mal Para chuchu Que o Senhor Te abençoe e te guarde Que o Senhor Faça da sua casa Uma bênção Que você Seja O multiplicador Do evangelho de Deus Aleluia Tu és Sobre alto Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Paz Todo o que Jesus Acontece Tu sabes Muito bem Tu és O que Jesus Te abençoe e te abençoe Graças a Deus Se a glória me fez Nós não voltas Comigo também Neste amor Tão grande Eu lembro-me Para o meu Tão grande Tu és Te abençoe A Chayane A Chayane está aqui Ela está visitando a nossa cidade Trabalha junto com o Paulo Ouviu o evangelho pelo Paulo Disse sim a Jesus E ela mora bem aí No Rio Grande do Sul Do outro lado do Brasil Lá na pontinha E atravessou o Brasil Para conhecer Cristo aqui Louvado seja Deus E a Camille está ali Camille também Alcançada por Jesus Através Da Clarizana As meninas aqui Que são Amigas Mais uma vida Essas meninas Disseram há pouco Para nós aqui Que alcançaram a família Está aqui a Camille Louvado seja Deus Tem mais alguém Que Gostaria de dar sua vida A Jesus hoje De dizer Eu quero seguir a Jesus Eu quero servir a Jesus Tem mais alguém Tem mais alguém Nós temos falado Sobre família A família é a base da igreja A família é a base da sociedade Se a família vai bem Todo o resto vai bem Mas se a família não vai bem Igreja também não vai bem A sociedade não vai bem E nós temos falhado Porque temos achado Que é o governo Que tem que fazer o país bom Nós temos falhado Porque achamos que é a igreja Que tem que fazer a nossa vida boa Não é o governo É a família Não é a igreja É a família Estamos errando na família É hora de consertar É hora de botar a família Na mão de Deus Para Deus consertar a família E Deus consertando a família Conserta a igreja Conserta a sociedade Sabe por que a corrupção Domina esse país Sabe por que Aqueles que são eleitos Não pensam no povo Eles pensam neles mesmos É porque eles vêm de famílias Que erraram e falharam Eles são frutos De famílias erradas E agora nós estamos colhendo Os frutos amargos Amargos As famílias são tão ruins Que eles vão presos Eles saem na rua As pessoas algemados E ainda saem dando bom dia E boa tarde Ao invés de estarem chorando E lamentando Ao invés de estarem envergonhados Eles ainda se dizem inocentes Com todas as provas contrárias Porque a família tem falhado A família Nós não podemos continuar falhando Irmãos Nós precisamos acertar E o conserto é na família O conserto não é na igreja O conserto não é no poder legislativo Nem no judiciário O conserto é na família Se consertarmos a família O que sairá dela Fará diferença nessas sociedades Mas se falharmos Como temos falhado Vamos de mal a pior Então talvez agora Você tenha que dizer Adeus Senhor Eu quero que o Senhor Conserte a minha família Porque eu tenho errado Eu tenho feito a minha vontade E não a do Senhor Eu estou dando um jeitinho Na palavra do Senhor Para dentro de casa Ao invés de eu De eu Puxar a minha casa Para a palavra do Senhor Eu estou puxando a palavra Para a minha família Querendo Querendo ser abençoado Mesmo no pecado Querendo que Deus Continue cuidando de mim Mesmo eu sendo infiel Querendo que Deus Faça transformação em mim E me dê bênção Quando eu não sou fiel A Ele em nada É hora de consertar a sua vida E começa em sua casa Com a sua esposa Com os seus filhos É a base É a base Então se você está dizendo assim Olha eu quero começar em casa Eu quero que Deus Comece a consertar a minha família Eu quero chamar você Para sair daí Do seu lugar E vir aqui a frente Dizendo Senhor Estou aqui Conserta a minha família Conserta a minha família A começar com você Que é pai Você que é pai Marido A responsabilidade Primeira é sua Não é da sua mulher não A responsabilidade é sua Deus não vai pedir Da sua mulher não Vai pedir é de você Quando Eva pecou Não aconteceu nada não Mas quando Adão pecou Tudo Tudo Sofreu a consequência Porque a responsabilidade Era dele A responsabilidade Continua sendo sua Homem Seja homem de Deus Não dê responsabilidade A sua mulher Que não é dela É sua Assuma a responsabilidade Da sua casa Seja homem de Deus Porque Deus lhe salvou Para isso Deus lhe deu Espírito Para isso Essa responsabilidade Não é da sua esposa É sua E Deus vai pedir Conta a você Pode ter certeza Que Deus vai pedir Conta Da esposa Do filho Deus vai pedir Conta a você É a você Que é homem Que Deus vai pedir Essa responsabilidade Então se você quer Começar dizendo Olha Estou aqui no altar Do Senhor Para Deus me quebrar Me moer E fazer a transformação Eu quero que Deus Comece comigo Sai do seu lugar Vem aqui a frente Tem alguém? Tem alguém? Quero que comece comigo Tem alguém? Deus te abençoe Minha filha Deus te abençoe Deus te abençoe Maria Tereza está aqui, ela está se reconciliando, pode ser que tenha mais alguém, tem mais alguém, cede o seu lugar, cede o seu lugar, o Bruno está aqui, eu sei que ele está dizendo, eu quero como homem, fazer a diferença, Deus abençoe Carla, tem mais alguém, Deus está falando ao seu coração, Deus está falando ao seu coração, cede o seu lugar, vem cá dizendo ao Senhor, estou aqui, começa em mim, começa em mim Senhor, tem mais alguém? Deus te abençoe menina, Luma, Deus te abençoe cérebro de Deus, você está devendo uma conversa comigo, e agora depois dessa, essa conversa vai acontecer, em nome de Jesus, Deus te abençoe, abençoe Deus o teu filho, recebe o Pai, em nome de Jesus, tem mais alguém? Tem mais alguém? Saia do seu lugar, vem cá, tem mais alguém? Se Deus está falando ao seu coração, deixa para depois não, se está faltando coragem para você andar nesse corredor até aqui, fala comigo depois, fala comigo depois, no dia que eu fiz a minha decisão também, não deu não, as pernas tremiam, não dava, mas eu falei com alguém, eu falei com alguém, Deus te abençoe cérebro de Deus, tem mais alguém? Paulo, a Chayane é a única que não é daqui, eu preciso depois do nome dela, porque nós vamos achar a igreja lá na cidade dela, para cuidar dela, ela não vai ficar sem ser cuidada não, e esses outros aqui, a responsabilidade é nossa, nós vamos cuidar, desses aqui, hoje é aniversário de alguém, e agora, por que que essa moça está aqui na frente? Deus te abençoe, meus irmãos, hoje é aniversário da Emerita, hoje, domingo, 26 de maio, e o maior presente é a decisão da mãe dela, há anos que ela ora pela mãe dela, e a mãe dela já vem aqui conosco há muito tempo, chegou o dia dela dizer sim para Jesus, Deus te abençoe, tem mais alguém? tem mais alguém? cadê o meu povo dos pequenos grupos? eu quero que vocês venham aqui também, para me ajudar, porque essa turma aqui vai precisar de cuidado, eu quero alguém cuidar desse homem aqui, olha, esse homem jogou bola aqui quando era menino, a família dele é toda daqui, foi toda daqui, e quando a gente estava fazendo orçamento aqui para alcochoar os bancos, ele foi um dos que nos trouxe orçamento, depois o pessoal disse, nós não queremos banco alcochoado não, nós queremos é duro mesmo, e agora ele está aqui irmãos, dizendo sim para Jesus, vamos orar? que benção, que benção, vamos orar, Deus agradecemos esse congresso, agradecemos a maneira que o Senhor tem se manifestado conosco, desde sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite, hoje de manhã, e agora o Senhor está nos despedindo desse congresso, com uma grande festa espiritual, Deus que teu nome seja exaltado, nessas vidas que vieram aqui à frente, Deus que elas sejam cuidadas por nós, e que estas vidas glorifiquem o teu nome Pai, que estas vidas sejam vidas que transformem outras vidas, e que teu povo seja abençoado, teu povo seja o povo que faça a diferença, Deus, nas casas, na rua, no trabalho, nas faculdades, nas escolas, que aqui ó Deus seja um encontro, para louvarmos o teu nome, por tudo que o Senhor há de fazer conosco, no dia a dia da nossa vida, que o Senhor seja Deus reinando em nós, a começar dos nossos lares, na mesa do almoço, do jantar, do café, que seja o momento de nos encontrarmos para orar e falar com o Senhor, e buscar o Senhor, e disciplinar os nossos filhos nos teus caminhos, mas também sermos homens do Senhor nos nossos lares, sermos mulheres do Senhor em nossos lares, que o Senhor seja glorificado em nossas famílias Pai, aqueles que precisam de perdão, que o Senhor dê a força, a capacidade de liberar, que o Senhor faça com que haja união, unidade das nossas famílias, perdão, restauração, aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor restabeleça Pai, ouve a nossa oração Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. 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 Obrigado.